Mal saíram as primeiras projeções na Eslovénia. Ficou bastante claro o início de um novo caminho político no país. O movimento da liberdade, partido de cariz ambientalista, destacou-se nesta corrida legislativa que parecia mais disputada do que foi realmente, deixando muito longe a formação do controverso primeiro-ministro Janes Janša. Assim, à boca das urnas, os liberais situavam-se bastante acima dos 30% dos votos enquanto o Partido Democrático de Janša não ia muito além dos 20%. O recém-chegado à política Robert Golub conseguiu então impor-se perante a sucessão de polémicas acumuladas pelo adversário no poder. Janša, um admirador confesso de Donald Trump, aliado de Viktor Orban, tem sido repetidamente acusado de violações ao Estado de Direito e de tentar calar a comunicação social que lhe é desfavorável. Obrigado.